Quando você disse adeus, sorrindo e eu chorei Pedi pra você voltar, peguei suas mãos e beijei Pedi pra mim se afastar, pois nunca iria voltar Olhou nos olhos e falou, me disse que o amor acabou Será que eu devo chorar? Será que eu devo sofrer? Será que eu devo te amar? Ou será que eu devo esquecer? Será que eu devo chorar? Será que eu devo sofrer? Será que eu devo te amar? Ou será que eu devo esquecer?